Música Pessoal, não deixa de pegar essas munição porque vai ser muito importante aqui nessa parte Você vai gastar muita munição aqui Por isso que eu tô pegando bastante munição desde o começo do jogo, tentando economizar Desde o começo do jogo não, desde o começo desse episódio com o Barry Porque eu já sabia da primeira vez eu sofri bastante Que eu acabei ficando sem munição Então se você não tiver espaço aí com o Barry, pega ou com a natalha E olha que mentira Menina pulando, que mentira da porra Como assim tá completo já? Tem que usar umas aqui só pra mim pegar essa munição Tô falando meio devagar, tô com sono pra falar da verdade Tô jogando isso aqui Louco pra terminar que eu tô morrendo de sono Ó, vou terminar Vou parar agora pra terminar essa porra Tá perto, tá perto, hein Ó o spoiler, tá perto Já mata lá com essas pestes Porque eles vão querer sair daqui depois Que o bicho vai pegando e vai ser mais sus Ó, o bicho caiu igual um Vamos botar na água É melhor não Mano, que porra de barulho é esse? Vai se foder E agora? Tem que se ativar aquela alavanca ali E os bichos Agora é hora de gastar toda essa munição que você pegou, hein Vamos lá Vou até precisar dar uma acordada aqui, tá, pô Cadê? Cadê, Natália? Cadê, Natália? Me ajuda, Natália Como é que ele tá aqui atrás? Como é que ele... Nathália, me ajuda aí, aponta direito, meu Esse aqui tá vindo aqui Cadê esse que tá invisível? Tá escondido em algum lugar Caraca, velho, tá chegando perto Porra Eles ali, se acertar uma, bem naquele pontinho vermelho, ele cai, bicho É uma só Ai, cacete Mano, o que é isso? Ô, louco, velho O bicho chegou aqui muito rápido O bicho vem da peste, olha aí, ó, tá vendo? Se você não matar aquele lá, ele faz isso com você Ele tem que tirar um bom sangue que te cega ainda Que inferno, rapaz Olha lá, velho Opa Mas vai pra lá Vai pra lá, bicho ruim Beleza, beleza Aquele ali que é o mais chato, eu acho Esse aqui não vou ter piedade, né Só um garrafão, 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 né Aí, senti o drama, hein Senti o drama, hein Senti o calor, né Não, não Nem não vou ficar com a outra garrafa, velho Correu, correu Foi, foi fácil Que fácil Gastei bastante munição aqui Torniquete, não quero o torniquete, não Esse negócio de torniquete, hein Tá virando, não Essa porra amarela aqui Não é nada, não Tá, agora Deixa eu pegar essa erva danada aqui Depois nós vamos fumar ela Hum, hum, hum A música... Bom, chegamos aqui. Tava quase dormindo ali já. Aqui esse lugar é muito bizarro, velho. Olha isso. Tem um monte de boneca pegando fogo com vela vermelha. É tipo uma cumba mesmo. Caixão de criança aqui. Isso é muito bizarro, cara. Eu vi esse lugar desse aqui e não entrava não. Voltava. Voltava tudo e ficava lá fora. Você é louco? Oxi. Eu ia procurar minha filha aqui nada. Quem mandou ela vir pra cá? Problema dela. Olha aí. Acabou a energia, mas vai correndo. Bora, bora na moralzinha. Uma na moralzinha. Opa. Vai pra lá. Tem um urso morto de pelúcia, cara. Quando eu vi, eu pensei que era uma criança, sei lá. Falei, cara, não é possível. É o urso da Natália. Por que, Alex? O que você tem contra ela? Quando eu vi a primeira vez de longe, eu falei, não, não é possível. Uma criança que tem ali, não é possível. Os caras nem abusar tanto assim, não. Aqui vocês estão percebendo que já tem bastante munição aqui, né? Porque significa que não vai vir coisa boa ali pra frente. Porra, ali, olha uma pedra aqui. Essas pedras aí, meu. Serve pra você comprar habilidade pros personagens depois. Tanto pra fazer o modo história, tanto pra jogar o modo raid. Como é que a pessoa conseguiu construir esse lugar? Um lugar aqui, né? Tipo assim, se fosse na vida real, meu, isso não existe, não. Isso é louco. Um lugar com uma caverna, com um monte de bagulho dentro, laboratório, casa. Esse bagulho aqui. Ai, mas tem até tijolo nesses negócios aqui. Eu ainda não posso destruir você. Eu tenho que destruir você. Wesker! Oh, não, você não conseguiu. Eu entendo como você se sentiu agora, Albert. Não é suficiente para viver. Eu quero destruir você. Oh, 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 oh. Você não pode ter ela, She-Whester!